Fala galera, trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje estamos aqui para jogar esse Kmini Legas. Vamos começar então o Abiasmo, o Abiasmo, vamos começar! E temos uma amiguinha aqui comigo, mas não posso falar o nome dela, porque... Lannis, o nome dela é Lannis, por quê? Vamos aumentar o nosso poder, porque se a gente não aumentar a gente morre no fim, por quê? O que é que foi? Não atrapalha minha gravação. O youtuber não deixa falar isso, senão para de reportar meus vídeos. Ai meu Deus, tá rindo aqui, palhaço? Acabei de ver. Pra que ofender, galera? O que é isso? O que? O que é desgraça? Ai minha nossa, não me deixa gravar. Tá aí, já volto com vocês, a gente vai arrumar tudo. Galera, agora a gente vai pro chefão. Chefão, gente. Eu esperei tanto por esse tempo. Ai, para você que é novo nesse canal, caiu de paraquedas, que nem eu que acabei de cair. Você tem que... Você tem que, exatamente, é deixar o like, se inscrever no canal, para deixar para o youtuber... O youtuber recomentar os vídeos, porque senão, né, 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 miga... O celular ligou. Ferre-se. O celular ligou. Mata, 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 mata bicho, mata pique, mata pique, mata pique, pique palá, pique pelé, pique top. Matou, matou, geringonça, feia, mata, mata, o carinha da bandeira, matou, matou, chimbetim, mata, mata, matou, matou. Minha nossa, tá bugado, aqui não tá com muito internet, minha nossa, cenoura, sai bicho ruim do inferno, que voa. Agora sai esses bichos que tem quatro patas, parece uns cão. Cão sem vergonha. Toma na fuça. Agora a gente tá indo pro chefão, galera. Tô com muita cagação. Esse é o chefe, sério? Não, não, sério. O nome dele é Dead Cavalary. Que nome bonito. Dead Cavalary. Quer dizer, morte e cavalo. Vamos ganhar, gente, mais um hit. Toma! O que que tá acontecendo? Ah, esse é o Dead Cavalary, mano. Eu vou morrer. Apareci, tudo bom. Quando eu vou morrer? Tô com 35. Vamos matar ele, sim. Bora matar ele. Bora matar ele, sim. Bora matar ele. Bora matar ele. Ele tá me matandinho. Teleporte, mata ele. Fez isso. E eu vou morrer com ele. Tararaca, bim. Turabim não morre pra ele. Conseguimos. Passamos. Passamos. Isso não é fake. Minha nossa, eu não acredito. Gente, o quarto dele tá uma bagunça. Cala a boca. Mano, a gente passou, véi. Vamos só tentar passar essa com essa arqueira aqui. Que ela é bonita demais. Olha isso. Flecha giratória. Pou. Mil e uma flechas. Cala a boca. Tem. Tô escutoubi pressé para depois. E aí. E aí. O que é isso?